Abre a porta pro jardim, criatura cria cara, salve noite que há em mim, luz da lua e bicha rara, que de certo não há fim, tudo muda, nada para. Abre a porta pro jardim, criatura cria cara, salve noite que há em mim, luz da lua e bicha rara, que de certo não há fim, tudo muda, nada para. Abre a porta pro jardim, criatura cria cara, salve noite que há em mim, luz da lua e bicha rara, que de certo não há fim, tudo muda, nada para. Esses boy, cada dia mais gemboso e mais facinho, vai comer na minha mão se depender de mim, saiba que eu nasci malandro e vai ser sempre assim, assim, assim. E eu subo de quatro na mesa do bar, desço e gostoso pra te excitar, deixa sem bala no swing da Team Deus Boy, é o que não vai faltar. Faz salário com as provas, chaca fogo no pavio, tô fechada com as minhas parceiras de todo o Brasil, ai quem fala demais sem saber da minha vida, muito prazer. Faz salário com as provas, chaca fogo no pavio, tô fechada com as minhas parceiras de todo o Brasil, ai quem fala demais sem saber da minha vida, muito prazer Pepita, você sempre evoluída. E aí, tudo bem? Quem não me conhece, prazer, eu me chamo Pepita, eu fui convocado e convidado a participar desse festival e você tá aqui juntinho comigo, eu, você, você e eu, juntinho. Primeiramente, eu quero agradecer muito a você de abrir a sua casa pra me receber e receber o festival também, entendeu? Porque eu acho que nessa situação que a gente tá passando, é muito bom a gente conseguir plantar uma alegria e uma felicidade no seu coração. Nuvens, elas sempre passam pelas nossas cabeças, mas umas horas elas têm que sair, entendeu? Então, afasta o seu sofá, afasta a sua mesa, joga essa alegria pra fora que você merece ser feliz, nada de tristeza e vamos ser felizes. Vem DJ! E aí? E aí Festival Masha? Vamos desafiar? Vamos? Quem tá feliz pode gritar, eu tô super feliz de estar aqui essa noite com vocês. O carnaval chegou, Pepita chega com pressão, o desafio foi lançado e não pode dizer não. As cachorras ficam bravas e nós estamos preparadas, querida pode rosnar, sou vacinada contra a raiva. Querida pode rosnar, sou vacinada contra a raiva. Uma vez piranha, piranha com classe, enquanto isso as cachorras latem à vontade. O desafio foi lançado e não pode dizer não. Só quem é piranha com classe, desce com a raban no chão. Desce, 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 desce com a raban no chão. Desce, 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 desce com a raban no chão. Uma mana igual você, não me tomba não. Desce, 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 desce com a raban no chão. Desce, 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 desce com a raban no chão. Uma mana igual você, não me tomba não. Eita, que delícia! Sejam todos bem-vindos à minha casa! Gostou? Eu também gostei demais! Cara, tem, eu acho que uns dois ou três meses que eu... Não, eu acho que tem mais. Não tô me lembrando direito. Que eu fiquei noiva. E aí, quando eu fiquei noiva, pra mim foi muito assustador que a maioria das pessoas que me julgavam eram trans. E elas sempre falavam assim pra mim, Pepita, eu acho que você tem que namorar com um homem, mas quem me conhece de verdade sabe que eu gosto de pessoas, não importa o que seja. Então, eu acho triste, assustador, quando a gente é julgado debaixo do nosso próprio arco-íris. Eu sou assim, me amo assim, sou feliz assim. E você? Não precisa me responder. Pergunta pra sua consciência. Fazer o bem sem olhar a quem, ó, show de bola. No país que mais mata a travesti, eu tenho o orgulho de ser uma mulher trans, ou uma travesti. Porque eu sei quem eu sou de verdade. Eu sei a história que eu fiz e faço pra me chegar onde eu cheguei. Eu sou uma amiga, sou uma boa namorada, sou uma boa profissional, e sou um ser humano que mereço respeito. Não precisa gostar de mim. Só me respeita que eu te respeito também. Ok? Vamos dançar? Tem piranha aí hoje? A gente pode ser piranha onde a gente quiser, da forma que a gente quiser. Terminou? Tem piranha, sempre piranha, piranha eu sempre, eu hei de ser, que é meu maior prazer. Dá uma sentada, que uma rebolada, mexendo gostoso, perver, 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 que uma vez piranha, piranha até morrer, que uma vez piranha, piranha até morrer. Piranha, piranha, piranha até morrer. Piranha, 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 piranha até morrer. Uma vez piranha, sempre piranha, Nasce o piranha e vamo em piranha Afaixa o sofá, afaixa essa cabelo e deixa de vinha pra nossa vida Parece que é um brilho Piranha, sempre Piranha eu sempre hei de ser Que é meu maior prazer Dá uma sentada Que uma rebolada Mexendo gostoso Vê, 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 vê Que uma vez piranha Que uma vez piranha Piranha, piranha, piranha Piranha até morrer Parece que o som sempre se encubar, tô vendo Piranha, piranha, piranha Piranha até morrer Uma vez piranha Sempre piranha Nasce o piranha e vamo em piranha E aí Quero mandar um beijo bem gostoso com a Spock Eu amo a Spock Tchau Não tem mulher puta Eu sou muito mais bonita Me apresento pra vocês Que eu sou safada Que eu sou safada Sou gostosa Eu sou muito mais bonita Que eu sou animal E pra G calcada É meu bumbum que te dá tchau Tchau Cara, as vezes Eu fico pensando Eu tô amando a bagunça aqui Não sei você Não sei você Vou até dar uma bicadinha numa água aí Fiquei meio seca E ó E ó E a água mesmo Tem meu batom daqui Obrigada Cara Eu As vezes eu fico vendo Pessoas Que só me vê pela tela de um telefone Me julgando Me criticando Me diminuindo A dica que eu dou pra essas pessoas Que tem esse hábito De fazer essas coisas É que você tome conta Da sua Da sua vida Porque se você parar e pensar A minha tá andando Eu quero muito ver Como é que tá a sua vida Deixa eu dar uma olhadinha Não dá nem pra ver Porque você tem essa mania De se preocupar com a vida do próximo E esquecer da sua De se amar De se respeitar De se valorizar De se cuidar Fisicamente Mentalmente Entendeu? As vezes o erro não tá na pessoa Do seu lado Nem na pessoa Que tá na sua frente O erro tá com você Se olhe mais Vem meu DJ Quem gosta de um pagodinho Eu sou carioca E amo um pagodinho Quero mandar um beijo Pro meu noivo Que eu amo de paixão Caique Quero mandar um abraço Bem gostoso pro meu produtor E quero deixar um beijo Um cheiro bem gostoso Pra você Que tá curtindo aqui o festival Eu vou rebolar Cabelo eu vou jogar Faço o carão aquele close Vem Patricias, mano Eu vou convocar Só esquilacrar Tu vai me acompanhar No swing Do ragaco A pepita Vem Vem Aquele olhar 43 só no deboche Aquele olhar 43 só no deboche Aquele olhar 43 só no deboche Desce Desce Oi Aquele olhar 43 só no deboche 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 Desce Desce Eu tenho certeza que em breve a gente vai se ver, vai curtir muito o show junto, vamo dançar, vamo dar pinta, que é muito bom esse viado. Eu vou rebolar, cabelo eu vou jogar, faço o carão aquele close bem Patrícia, as mano, eu vou convocar, só esquilacrar, tu vai me acompanhar, no swing do ragá com a pepita, vem, vem, aquele olhar 43, aquele olhar 43, aquele olhar 43, ai, que delícia, aquele olhar 43 só no deboche, aquele olhar 43 só no deboche, aquele olhar 43 só no deboche, desce, desce, Vissamba! Vissamba! Delícia! Eita, que delícia, que delícia saber que você tá me assistindo, que delícia que você se ama, que você se respeita, que delícia saber que você já foi curtir um show meu, e que delícia eu saber que eu tô aqui, animar nossa noite no festival, que delícia, maravilhoso, Vamos dançar mais um pouco? Vem, meu DJ! Gata, 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 deixa comigo, deixa. Vou dar um recado, preste atenção. Cheguei pra dar o meu recado, só pra deixar avisado, que a grandona pra caralho, não quer mais fortalecer, agora que o jogo vira, eu quero ser bem servida, lá pras quatro da matinha, eu quero sentir você. No voco, voco da pista, que absurdo, dormindo, assim não para, as bichas tremem o chão. No voco, voco da pista, que absurdo, dormindo, assim não para, as bichas tremem o chão. Abre caminho, libera a pista, nesse espaço quem manda é as bichas. Vou te fazer uma perguntinha bem rápida. Vai comer agora ou vai embrulhar pra viagem? Chegou no meu restaurante do bichão de malandragem. Pedi uma comida, eu falei, tem sacanagem, eu já fui virando de lado e mandei bem na maldade. Tu vai comer agora ou vai embrulhar pra viagem? Tu vai comer agora ou vai embrulhar pra viagem? Tu vai comer agora ou vai embrulhar pra viagem? Ai, santinhas, eu gosto da cachorrada. Pra que papar na língua? Se eu prefiro uma linguada. Pra que papar na língua? Vai, vai, como é que é? Vai, vai. Menino mal, tu vai comer agora ou vai embrulhar pra viagem? Vai, vai. Como é que é? Vai, vai. Tu vai comer agora? Vai. Vai. Vai comer agora ou vai embrulhar pra viagem? Eita, que delícia Afasta o sofá, afasta mesmo E sai do chão da sua casa Quem não sai do chão, vai ficar um ano sem fazer saliência E praga de viado, pega E aí, festival? Sai do chão, festival Canta! Achando Eu vou pegando Beijo, Lia, te amo, mana Eu tô caindo meu marido E ele que vai ser Ei, Shizuco Aceita, eu sou gostosa Fala que ama, mas não quer Porque eu sou mais fogosa Ei! Ah! Aceita, eu sou gostosa Não adianta nem chorar Sou a famosa perigosa Ei, Shizuco Aceita, eu sou gostosa E eu não vou te largar Vou aprontar nas suas costas Ei, Shizuco Aceita, eu sou gostosa Tenho mais de oferecer Eles gostam da piroca Ei, Shizuco Aceita, eu sou gostosa Vamos preparar o celular Que ao vivo é mais gostoso Ai, como eu tô torcendo pra gente se ver logo E eu gritar esse rã Que esse rã possa ser um rã de amor De felicidade, de alegria De multiplicação na sua vida Tá bom? Obrigado por deixarem aqui nessa vida Quem é que fortalece as quatro da madrugada Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Eu sou a comida fresca que o otário tá Oi, mas é chefe na parada Que eu sou grandona pra caralho Ou pra engolir ou vai ser foda Vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo Eu sou a mulher bebida E vou falar logo pra tu Eu tô traindo meu marido E ele vai tomar no Ei, Shizuco Aceita Que eu sou gostosa Estamos gostosas Aceita Não adianta nem chorar Sou a famosa perigosa Ei, Shizuco Aceita, eu sou gostosa E eu não vou te largar Vou aprontar nas suas costas Ei, Shizuco Aceita, eu sou gostosa Tenho mais um oferecer Eles adoram Ei, Shizuco Aceita, eu sou gostosa Aí, se você não for me comer E nem a minha parceira Lia Clark, parceiro Nem tem pera Na terra de malandro Nós estamos bandidos Ah, eu e a Lia Clark A gente gosta É muito de uma putaria De uma sacanagem Mas tem que respeitar Ei, Shizuco Ei, Shizuco Aceita, eu sou gostosa Eita, que delícia Que sequência gostosa Eu vou aproveitar E vou falar dessas pessoas A quem manda Eu fiz um feat Com a delícia Da Nininha de Salvador Eu quero mandar um beijo Bem gostoso Pra família de Salvador Que me recebeu Assim, com todo carinho Nininha Um beijo, mano Bem gostoso pra você E marmita Eu fiz com a delícia Da dona de Natal Que se chama Caia Conque E quando eu recebi O convite Pra gente gravar o clipe Foi maravilhoso Ela me mandou Uma mensagem Assim, um pouco tímida E me convidando Pra gravar Eu falei Nossa, vamos Quando eu li a letra Eu falei Epa É pura verdade Se não for me comer Não me tempera Vai comer agora Ou vai me olhar pra viagem Porque tem muita relação Que é assim O cara fica botando Docinho na tua boca E não faz nada Não trepa E nem sai de cima Mas às vezes É preferível Viver só Do que viver Num mundo de ilusão É meio complicado E Chifrudo Chifrudo pra mim É um hino Que eu amo cantar Que você também ama Dançar, rebolar Gritar Que a gente é gostosa Da forma e da maneira Que a gente é E que a gente deseja Que a gente seja Eu fiz com a delícia Da Lia E eu tenho um carinho Enorme pela Lia Um respeito Uma admiração Muito grande por ela Um beijo Pra todas as meninas Pra todas as pessoas Que eu fiz fit Porque eu acho que o fit É um casamento Que a gente leva Pra vida inteira Algumas pessoas Conseguem vestir a camisa Do projeto Outras iniciam E depois tiram a camisa Eu não Isso é resistência Quando eu entro Quando eu entro numa briga Eu vou até o final Vem DJ Beijo Bandas Maravilha Eu amo Ai que maravilha Ai mais que gostoso Rebola com tudo dentro Em cima desse garoto Eu sou a Pepita Se liga só no que eu vou te falar Eu quero é traspentada Até você se arrepiar Então eu sento Em cima desse garoto Rebola e sento Que isso Muito gostoso Agora eu sento 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 Rebola e sento Que isso Muito gostoso E aí Pepita Qual é desses novinhos E aí Bostas Maravilhas Tão preparada Se orienta novinho Que vai ser tiro de raba A noite toda Com certeza Dá e nada Rebola e sento Novinho Jogo bem na sua cara Respeito bonde Que essa aqui Vai ser pedrada Se orienta novinho Que vai ser tiro De raba A noite toda Com certeza Dá e nada Rebola e sento Novinho Jogo bem na sua cara Respeito bonde Que essa aqui Vai ser pedrada E aí Pepita Ai, que maravilha Ai, mas que gostoso Rebola com tudo dentro Em cima desse garoto Eu sou a Pepita Se liga só no que eu vou te falar Eu quero a três pentada Até você se arrepiar Então eu sento Em cima desse garoto Rebola e sento Que isso, muito gostoso Agora eu sento Sento, sento, sento Rebola e sento Que isso? Me orienta, novinho Que vai ser tiro de raba A noite toda, com certeza, daí nada Rebola e sento, novinho Jogo bem na sua cara Respeita Que essa aqui vai ser pedrada Vai Eita delícia Caramba, muito bom Vocês devem estar se perguntando Nossa, a Pepita sentada É assim que eu me comporto na minha casa Quando eu recebo amigos Eu recebo poucas pessoas na minha casa Mas eu recebo pessoas assim Que eu amo de paixão na minha casa Assim, de todos os gêneros No sentido assim Pessoas que eu amo Que eu respeito Que eu zelo Que eu quero Estar sempre do meu lado Nos meus momentos mais difíceis Nos meus melhores momentos E Assim que eu me comporto na minha casa Sentada Gosto de cantar Muito no vídeo aqui Que eu tenho vídeo aqui em casa Então eu gosto de cantar Gosto de Trocar essa energia E Isso é muito bom Então Quem canta e dança Seus males sempre se espantam Tá bom? Beijo Eita Primeiramente Eu tô amando Já suei Já bebi água Ó Fiquei até com meu peito molhado Meu peito não Meu melãozinho de humilde Só Que agora eu vou cantar aquela música Que eu amo cantar no show Na realidade eu amo Todas as músicas Todo o repertório Que o meu produtor Monta pro show Eu amo cantar Eu amo ver vocês dançando Cantando E eu quero mandar um beijo Pro meu balé Eu quero mandar um beijo Pro meu DJ De orelha Meu produtor Pro meu motorista Pra você Pro meu fã clube Muito obrigado Pelo carinho de todos vocês Chama 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 E chama também Chama Chama ela Chama a beleza Vem DJ Eu quero ver a beleza Saindo pelos poros Vai Já fez picomã? Já fiou as garras? Já limpou o piano? Já colocou a pig? Agora tá na hora de chamar Vem Quem tá feliz Pode gritar Tá? E eu tô vendo que você é linda Que você chama beleza Todo dia e toda hora Tá bom? Chama 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 a beleza Chama 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 a beleza Chama aí Eu tô vendo que ela tá chegando Me afronta Me afronta Me afronta Boquita no ombro Boquita no ombro Me afronta Me afronta Boca no ombro Boca no ombro Chama Eu não falei bonita Eu não falei gostosa Eu não falei patrícia Eu não falei cheirosa Nem menino é menina Muito menos princesa Sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? Chama 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 a beleza Chama 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 a beleza Chama 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 a beleza Chama a beleza Me afronta Me afronta Boca no ombro Boca no ombro Me afronta Vai Me afronta Me afronta Boca no ombro Boca no ombro Chama, chama, chama a beleza Chama, chama, chama a beleza. Chama, chama. Chama, chama. Eita, que delícia! Eu amo e fico muito feliz quando você faz o seu vídeo se maquiando e me marca com a música. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu sempre digo nas minhas redes sociais que a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente consome na nossa vida. Porque é muito triste a gente criar uma expectativa numa pessoa e de repente a gente se decepcionar. Mas eu acho que a decepção faz parte da vida. A gente tem que estar sempre forte e ser um espírito evoluído. Porque eu acho que a vida, a nossa vida, é uma escola. A nossa vida não é um seriado, um filme, uma comédia, uma série, uma minissérie, um curta-metragem. Só a gente sabe o que a gente faz, o que a gente precisa e o que a gente fez pra chegar até onde a gente chegou. Então, olhando no fundo do teu olho, a única coisa que eu tenho pra dizer pra você é que você se ame muito. Se valorize muito. E todos os seus sonhos que estão guardados aí, nessa caixinha de fósforo ou então nessa caixinha do lado da sua cama, bota ele pra fora e seja muito feliz. Não deixe ninguém se achar melhor do que você. Não deixe de maneira nenhuma, de forma nenhuma, porque você vale muito e você nunca tá sozinho. Tá bom? Vamos fechar com a palminha da mão em casa. Tchum, tchá, tchá, tchum tchum, tchá, tchum tchum Tchá, tchá, tchum 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 tchum. Eu só quero, é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Eu só quero, eu só quero, é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar O pobre, o negro, o gordo, o magro É, o homem trans, a mulher trans Você, eu, todos temos o nosso lugar Viemos pra esse mundo pra ficar Um beijo, festival, muito obrigada pelo convite Eu espero que eu possa ter plantado Nem que for menor do que um grão de arroz Um sentimento de amor e de carinho no seu coração Tá bom? Família do festival, muito obrigada por me receberem aqui Um beijo, mais um beijo Bem gostoso pra todos vocês Em breve a gente se vê Beijo! Tchau! 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 Tchau!